Oi gente, boa noite, tudo bem? E aí vocês, como é que estão? Tô esperando vocês entrarem, nós fazemos a nossa live, a nossa live hoje vai falar sobre aquele assunto, né? Omicron, nossa mãe, não sei vocês, mas parece que a gente não se livra mais dessa pandemia, né? É uma coisa assim, estamos já indo para o final do ano, repetindo um Natal um pouco melhor, lógico, as pessoas, grande maioria dos brasileiros vacinados, mas a gente continua, né? Ainda na pandemia, a chegada dessa variante Omicron, por mais que as pessoas saibam que estão lendo, até algumas pessoas escreveram, não, mas não é tão letal, sim, mas eles ainda não têm todas as informações, né? E é isso que a gente está querendo, informação. E é por isso que eu estou entrevistando hoje o doutor Nelson Tait, que foi ministro da Saúde, mas é um especialista em gestão, porque a gestão é importantíssima nessa hora, porque a gente precisa de uma série de informações para poder lidar melhor com a pandemia. Então, vamos ver aqui o Nelson Tait. Eu já entrevistei ele aqui uma vez, ele é uma presidente. Super. Nelson Tait, já entrou? Oi, Nelson. Que bom, entramos bem rápido. Nossa, tudo bom? Deixa eu ver aqui se o meu fone está funcionando direito. Entramos rápido mesmo. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, sim, graças a Deus. Tudo ótimo. Estou te ouvindo baixinho, mas estou te ouvindo. Está me ouvindo baixinho? É, mas acho que deve ser para o outro. Deixa eu ver se é o meu som. E agora, vê se melhorou. Eu aumentei o meu, porque eu estou com esse negócio de ouvido. Não, eu aumentei. O meu estava bem baixinho, por isso que eu não estava ouvindo direito. Ah, então está bem. Primeiro, obrigada por estar aqui comigo hoje para a gente falar sobre o Omicron. Muito obrigada, Nelson. Eu acho que é importantíssimo a gente ter as informações. Eu falei que você, além de médico, oncologista, é especialista em gestão de saúde. E eu acho que a gestão da saúde é uma coisa importantíssima nessa hora para a gente entender como é que a gente combate essas variantes. Aí eu deixo com você a palavra para você falar como é que você está vendo essa questão da Omicron. Bom, primeiro quero te agradecer o convite, outra vez. Agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente. Esse momento é basicamente o que caracteriza a Covid. É incerteza, desconhecimento e angústia. Porque é aquela coisa em que as pessoas já estão realmente trabalhando a saída da pandemia, a saída do Brasil disso, nossos números são muito bons atualmente. Mas, infelizmente, a gente tem um fato novo. E é como você falou, para o gestor, o gestor não é uma pessoa que tem que tentar adivinhar ou torcer. Ele tem que se preparar para os diferentes cenários. E, óbvio, dentro do possível, construir o cenário. Trabalhar para que ele seja um construtor desse cenário. O que a gente tem da variante nova é... Ela é muito nova, quer dizer... Tem final de novembro, foi o primeiro relato lá na África do Sul. De lá para cá, o que a gente tem são... A gente já sabe que ela está no mundo todo, já tem mais de 45 países. Até um pouco esse problema aí de você... Se vai ter um passaporte vacinal, se você vai exigir que as pessoas sejam vacinadas ou não. Isso aí é um... Isso é uma estratégia que já deveria ter sido previamente planejada. Quer dizer, você é a favor do passaporte sanitário. Você acha necessário? Eu acho que sim. Eu acho que tudo que você pode fazer para reduzir a transmissão é importante. Porque o que acontece? Os sistemas de saúde, eles não são preparados para uma sobrecarga. Não são. Nenhum sistema trabalha com ociosidade. Então, toda vez que você tem uma sobrecarga intensa e aguda do sistema, ele não consegue acompanhar. Quando você fala nenhum sistema, você fala do sistema de todo o mundo geral. Não é do Brasil, do SUS, né? Do mundo. Você vê que o Japão sofreu, a Europa sofreu. Países que, teoricamente, têm sistemas muito bons. Realmente têm. Só que esses sistemas, eles não são feitos para trabalhar com ociosidade. Você não tem recurso financeiro, você não tem recurso humano para ter ociosidade. Então, num primeiro momento, a única coisa que te permite segurar uma sobrecarga é evitar a transmissão. Então, tudo que você puder para fazer, para evitar a transmissão, você deve fazer. O problema prático é o seguinte. Eu até comentei isso numa fala do Instagram de semana passada. Não adiantaria você fechar só para a África, porque na prática já estava no mundo. Eu achava que ele estava mesmo. Então, não adianta. Então, na prática, o que você vai fazer para tentar reduzir a transmissão? Você acha que as pessoas vacinadas, naturalmente, têm uma proteção um pouco maior e deveria ter um teste também. Na prática, não adianta você só pedir o passaporte, porque ele pega pessoas vacinadas. Então, pegar quem foi vacinado não protege de ter a doença de novo, porque ela pega quem foi vacinado. Então, você só fazer isso também é pouco, porque você está evitando, tentando evitar para que Jesus traga uma doença para o Brasil, mas o fato de estar vacinado não protege completamente. Então, ou você tratar a vacinação ajuda, e você ajuda também quando você traz aí, provavelmente agora, talvez o antigo, 24 horas fosse o melhor. E o que era mais importante na prática, e é que eu te digo, quer dizer, nenhum sistema se prepara para uma sobrecarga como foi a Covid, espero que nunca volte a ser, porque ele já tem que ser estruturado, e além disso, ele tem que ter a capacidade de gerar e usar informação, ele tem que trabalhar em tempo real, porque quando você tem muita incerteza, você acaba tendo que tomar a decisão com o que você sabe, naquele momento, geralmente é pouco. Você não conhece a história natural da doença, você não tem uma medicação para ela, quando a gente tinha aquela combinação das variantes, você não sabe que variante que está predominante, você não sabe como é que as vacinas funcionam para cada variante, você não sabe quanto tempo dura a proteção da vacina, é muita variável que entra em jogo, então você tem que tentar dominar todas elas. Agora, Nelson, mas a gente já tem quase dois anos, a gente continua, vamos dizer, patinando nesse limbo de tantas incertezas? Sim, com certeza. Para vocês, profissionais da saúde, continuamos nesse limbo ainda? A gente teve grandes vantagens, a gente teve um programa de vacinação, hoje a gente tem quase três quartos da população que já tomou uma dose, você tem mais ou menos dois terços da população que já está vacinado, você já começa a ter uma parte da população com uma dose adicional, com booster. Então, a gente tem uma situação diferente, porque aparentemente, o que a gente está vendo da Omicron é que ela é mais transmissível, mas aparentemente não está levando a mais internações e mortes. Então, o dado é muito novo, é muito pouco caso, então você pega países que tem, na Alemanha, como você tem, sei lá, ontem foram mais de 70 mil casos, eu acho que tem 300 casos novos, então não tem nada, é muito pouca informação ainda, é muito pobre. Não dá para você tentar entender essa situação dessa variante com tão pouco dado, com uma coisa tão recente, como é que ela vai, quando você vê algumas curvas, sugere que ela cresce mais rápido. Então, na prática, você tem que fazer o quê? Você tem que colher o máximo de informação que você pode e aí você vai revendo as coisas que você decidiu. Uma coisa que eu acho que aí, talvez, que eu te falo da gente estar preparado, uma coisa que seria importante, seria a gente ter realmente hoje um programa de testagem e sequenciamento que fosse melhor do que a gente tem hoje. Porque, por exemplo, um programa de testagem hoje não é você testar quem tem sintoma, porque grande parte das pessoas não tem sintoma. Então, você tem que definir uma amostra, isso no Brasil inteiro, porque eu acho que o Ministério tem que ter um papel mais de liderança e coordenação, para você entender o que está acontecendo. A gente deve ter testes parados, até com aquele problema de testes que ia vencer, a gente deve ter uma reserva de testes. Então, você pega lá os epidemiologistas, os pesquisadores e fala, olha, eu preciso fazer um programa de testagem em Brasil, vou selecionar amostras no país hoje, idealmente, o máximo que eu puder abranger do país inteiro. Vou fazer isso numa sequência para eu entender qual é a situação dessa variante hoje, como é que ela está evoluindo. Porque a gente faz pouco sequenciamento em relação à necessidade. Acho que a gente estava fazendo 0,35, é uma coisa pequena. Porque aí você tentaria entender qual é a atual situação hoje e como é que ela está evoluindo. O Neandr, a gente estava pensando, quer dizer, eu estava lendo, inclusive, sobre isso, que seriam 10 mil testes de sequenciamento genético que o Brasil faz, é isso? Eu não tenho um número exato hoje. A gente tem, a gente deveria testar pelo menos 1%, acho que a gente está fazendo 0,35. O problema todo é que hoje a gente está tendo uma, teve uma mudança no Ministério da Saúde, pelo que eu soube, na parte de notificação de casos, que tem sido discutido e aparentemente a gente está tendo uma subnotificação de casos, né? Agora, o que eu estou falando é isso, quer dizer, porque na prática você tem que se preparar antes. Então, porque a hora boa de você fazer esse tipo de teste é quando você tem pouco caso. Porque depois que você tem uma transmissão comunitária, que você tem milhares e uma multidão de pessoas com a doença, fica muito mais difícil, né? Quer dizer, o momento seria agora. E, às vezes, você já tenha perdido o time, o momento seria agora. O momento seria agora. O momento seria agora. E como é que seria essa? O momento seria de você começar a testar, você teria que pegar uma amostra da população, que você vai ter que testar pessoas sem sintomas, porque você tem que pegar onde está a variante, aí você teria que pegar pessoas que conhecem, tem que ser alguma coisa de antígeno, né? Ou antígeno, talvez o antígeno hoje, que talvez seja o mais simples, que dá resultado em 15 minutos e tudo. Mas o ideal hoje seria que você pegasse pessoas que desenhassem estudos clínicos, né? Isso é um estudo clínico, na verdade, isso não é só um programa de testar, isso é como se fosse um estudo clínico. E aí você define as amostras pelo Brasil, quem deveria ser testado, e você faz isso numa sequência. Você vê quantas pessoas estão contaminadas hoje, qual é a distribuição das variantes, como é que isso está evoluindo ao longo do tempo. E isso deveria ser feito rápido. Por quê? Porque na prática tem dois eventos que vão ser importantes daqui para frente, final do ano e carnaval. Isso é muito preocupante, né? Então, se você tem uma evolução em que você mapeia, que a variante não está expandindo rápido, que você pega os dados onde ela tem uma mortalidade realmente muito baixa, embora possa ser mais transmissível, onde você não vê essa variante substituindo os anteriores, como a delta, por exemplo. Então, você tem um diagnóstico mais preciso do que está acontecendo. E aí as suas decisões são mais, vamos dizer assim, baseadas em evidência. Aliás, você falou... Se você não tem essa informação, você vai trabalhar muito mais na intuição e no medo do que qualquer outra coisa, entendeu? A falta de informação gera isso. O que falta para a gente é pessoal, uma maquinária para fazer a testagem, pessoal ou é a comando para fazer isso? Porque a pessoa tem que definir uma estratégia. Eu não estou no ministério, mas na época a gente estava desenhando uma estrutura que permitisse testagem em escala maior. É tanto que a gente estava fazendo 24 milhões de testes. Então, eu não sei te dizer hoje como é que está a infraestrutura para isso. Mas o ideal é que a gente... Porque, por incrível que pareça, mesmo quando a pandemia está acabando, em teoria, no Brasil, você não pode deixar de ser cada vez mais competente para tratar pandemias. Porque, provavelmente, você vai ter outras. Então, essa parte de testagem, programa de testagem, de sequenciamento, é uma coisa que tem que estar disponível hoje, caso não saia em relação à Covid. Mas se surgir algum outro tipo de vírus, alguma outra pandemia, aí é o que eu te falei. Você já vai estar preparado para isso. Então, você... Aí você entra com essa ação imediatamente. Você não tem que ficar pensando no que vai fazer. Você já tem um plano para uma situação específica. Se eu tiver uma situação onde, aparentemente, eu estou evoluindo com uma pandemia ou uma variante que está crescendo, eu tenho uma estratégia para isso. É isso que eu te falo. Você não se prepara ao longo do caminho. Você já tem que estar preparado. Você já tem que ter definido isso antes. E aí você define a ação, entendeu? Eu estava até vendo aqui uma das cientistas que criou a vacina AstraZeneca, ela dizendo que vamos ter outras pandemias, provavelmente, piores do que a da Covid. Eu fico imaginando como é que pode ser uma coisa ainda pior do que a Covid. Ela deu essa declaração hoje. É, mas isso aí, isso que eu te falo. Aí tem um pouco de emoção nessa declaração, né? Nossa, achei aquilo terrível. É, eu acho que a gente hoje tem um problema grande, que são pessoas que dão opinião como se tivessem certeza de tudo, entendeu? Então, você trata a ideia como se fosse fato. Isso é um problema. Porque, principalmente, se vem de pessoas importantes e de peso, isso tem uma força gigantesca, né? Então, um dos grandes problemas que eu vejo hoje também, porque aqui que acontece. Quando você tem muita incerteza, falta de informação, né? A gente hoje conta com a vacina. A gente não conta muito com o remédio, porque eles são muito caros. Então, a gente não consegue trazer. Por exemplo, tem dexametasona, que é produto anti-grave, mas os anticorpos, os inibidores de interleucina são caros para o Brasil. Mas vem cá, né? Desculpe te interromper, desculpe te interromper, mas isso é uma coisa importantíssima, né? Por que que não se trabalha também esse esforço de vacina, que é tão grande, que são bilhões que são direcionados para vacinas? Por que que não se direciona também para remédios, para que a pessoa possa se tratar? Porque fica assim... Sabe o que é que é decente? Eu sempre ouço as pessoas falam comigo, pô, parece que nunca vai ter um remédio para isso. Não existe um remédio para tratar? Existem alguns remédios que têm aqueles remédios mais para... Alguns que se tem que infundir, talvez se tenha que internar. Tem alguns medicamentos novos que estão saindo, que parecem bastante promissores para a pessoa ambulatorial, mas tem que ser começado cedo. O da Merck, parece que ele era 50%, caiu para 30%, mas tem o da Pfizer que vará de 90% o benefício. O problema todo é que esses remédios também são caros. E aí eu vou te dar um número, que é um número só para você entender, como é que funciona o financiamento da saúde. A gente... Quando você discute aí a parte da... De quanto a gente tem de recurso financeiro para gastar, o recurso que a gente tem hoje, ele é muito baixo. Então, por exemplo, quando você trabalha o SUS hoje, em 2020, o que você ia gastar por pessoa por ano, foi mais ou menos 1.800 reais. Você pega um país rico como os Estados Unidos, ele já gastou uns 60 mil reais, entendeu? Então, existe um abismo financeiro. E a gente hoje tem essa dificuldade, né? Porque você... As pessoas... É muito difícil para o gestor, né? Porque ele... Ele acaba não tendo recurso financeiro para dar tudo para todo mundo. Então, você acaba tendo que escolher. Porque se você gasta muito em alguma coisa, você vai deixar de gastar em outra. E é uma das dificuldades... Cobertor... Não, só te falar. Uma das dificuldades que existe é o seguinte. Muitas vezes, você só decide... Isso não tem nada a ver com a COVID, a gestão de recurso financeiro baixo. Você, às vezes, só enxerga o que você leva de bom. Você não leva o prejuízo que você causa. Então, quando eu desvio... Não vou falar da COVID, porque a COVID é mais aguda, mais extrema, mais emoção envolvida. Mas se você pega uma droga nova... Tem droga que custa 10 milhões de reais para uma pessoa. Se você deixa de usar isso para tratar a hipertensão, o diabetes ou outras doenças, a quantidade de pessoas que você prejudica é gigantesca, entendeu? E você vai beneficiar uma pessoa. Então, o gestor tem esse problema. E ele tem que ser transparente, ele tem que ser honesto. Ele tem que dizer, olha, eu fiz essas escolhas, porque eu estou... Infelizmente, eu não tenho todo o dinheiro do mundo que eu gostaria de ter. E do dinheiro que eu tenho, eu vou usar sim, porque é onde eu beneficio a maior parte da sociedade. É uma discussão mais longa, é uma discussão... É uma escolha difícil, ética também, né? Mas ela é a realidade. Esse aqui é o problema. O que às vezes você vê são pessoas agindo como se a realidade não fosse essa, como se tivesse todo o dinheiro do mundo e faltasse só boa vontade ou interesse. Não é isso. Não, eu entendo que isso é a questão do dinheiro do governo para a saúde. Mas quando eu falo em investimentos e direcionamento de bilhões, eu falo dos próprios laboratórios. A Pfizer, a BioNTech, a Moderna, a Johnson, são laboratórios poderosíssimos. Mas eles estão desenvolvendo drogas. Estão desenvolvendo drogas, porque quase não se vê falar sobre isso, né? E a gente fica só na mão da vacina, né? É porque é difícil mesmo. Se você pensar em desenvolver um remédio, por isso que você tentou usar o que já tinha antes, porque é mais fácil você ver se o que tinha antes consegue funcionar no que está acontecendo. Porque se desenvolver uma droga também não é simples, entendeu? Então existe todo... Tem todo o movimento da indústria para desenvolver drogas para a Covid. Porque você imagina, uma indústria que conseguir desenvolver uma droga para a Covid, imagina que muitos dinheiro eles não vão ganhar. Nossa, mas é uma coisa incrível. Então existe uma busca da indústria realmente em desenvolver produtos. Isso aí existe. Aqui é difícil mesmo. E logo que tiver um, você vai ter isso... A gente já tem alguns que já estão disponibilizados em situações específicas, alguns para doente internado, alguns para doente ambulatorial, mas todos eles ainda em uma faixa de preço alta para o Brasil. Agora, outra coisa que eu também gostaria de perguntar, é por que a gente vê as pessoas tomaram vacinas, né? Eu estava lendo antes aqui da nossa entrevista, várias pessoas aqui, até no Brasil, que estão com essa Omicron, tomaram Janssen, tomaram Moderna, tomaram Pfizer, tomaram AstraZeneca, e todos pegaram. Tudo bem, ninguém está numa situação grave, mas pegaram. E para a gente que é leigo, né? Fica assim, pô, eu tomo a vacina, mas eu vou pegar a doença? Mas se eu tomei a vacina, duas doses, três doses, como é que eu vou pegar de novo essa doença? O que a gente pode dar como explicação para isso? Porque fica parecendo que a vacina não está cumprindo o que deveria cumprir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Nel. A gente, as pessoas, vou chamar assim de pessoas que não são da saúde, elas às vezes têm umas expectativas irreais em relação ao sistema, à saúde, ao que existe hoje, entendeu? Você tem, a transmissão, ela é melhorada, mas ela, aparentemente, mesmo quem tomou vacina, você não bloqueia completamente a transmissão, e ela não te protege completamente. Essa aqui é a grande verdade. E uma grande preocupação com as variantes é que elas consigam bypassar a imunidade que a vacina te deu. Então, os recursos que a gente tem hoje, eles não são perfeitos. Eles são... Isso vale para tudo. Se você pegar tratamento para câncer, ele tem uma percentual só que responde. Se você pegar... Então, o que você faz é reduzir a chance o máximo possível e reduzir a situação caótica. Se você reduz a internação e morte, você reduz a sobrecarga nos hospitais, a sobrecarga no sistema e a mortalidade. Mas você não... Mas a vacina, ela te reduz a chance, reduz muito, principalmente se você reduz a chance de hospitalização e morte. Mas um dos grandes problemas hoje é que você... O impacto na transmissão pelas vacinas é bem menor. E aí você não impede que a pessoa tenha de novo. Se você tiver uma variante com o maior poder de transmissão, você vai começar a ver essas pessoas pegando essa variante. Eu estava vendo... A mesma delta. Eu estava vendo uma entrevista do Antony Falsi, doutor Antony Falsi, lá nos Estados Unidos, que é o homem que comanda toda a... O combate lá, a Covid, a pandemia nos Estados Unidos. Ele deu uma declaração que eu achei, assim, preocupante. Ele falou que tudo bem, parece que é mais transmissível, mas menos letal, mas que eles não sabem ainda como será o embate da Omicron com a Delta, a variante Delta, que é muito mais letal. Eles estão preocupados de saber o que pode adivir daí desse embate entre as duas variantes. O que isso significa para a gente, hein? É, o que ele está sendo é absolutamente honesto e transparente. O que ele está dizendo é o seguinte, eu não tenho ainda dado bastante para entender essa variante, que eu preciso de mais tempo e de mais informação. ele foi super honesto. Ele confessou a fragilidade que ele tem, que não ele tem, que o sistema tem, que é algum, entendeu? É que a gente realmente busca algumas soluções como se elas fossem definitivas ou perfeitas. E na saúde, praticamente nunca você tem isso. É muito raro. Você trabalha muito com aumentar ou reduzir as chances, melhorar as coisas. Algumas coisas são mais simples, você consegue, mas situações complexas como a COVID, como a AIDS, como outras doenças, você trabalha dentro de uma redução de risco, de cronificação da doença, do cardíaco, mas os sistemas, eles têm que evoluir muito. Isso é uma coisa interessante até para te falar, porque eu vejo muito essa coisa, a pessoa fala, não, porque tem que seguir a ciência, tem que seguir a ciência. Eu também sigo a ciência, né, eu sou uma pessoa assim. Mas o grande problema hoje é o que é a ciência, entendeu? A ciência não é a certeza. A ciência é a evolução da certeza. Porque o que você achava ontem, você não acha hoje. Se você olhar a aspirina, que é usada há décadas, hoje já está dizendo que não é o que exatamente que era. Se você pegar coisas que a antiga, o hormônio feminino dizia que protegia, depois não protege mais em relação à doença cardiovascular. Você vê como isso vai mudando ao longo do tempo. Então, a ciência é a arte, é o mundo da transformação. e aí uma coisa que eu acho hoje é que a gente como gestor em saúde ou pesquisador, seja lá o que for, a gente comunica muito mal com a sociedade. Porque a sensação que você passa é que a ciência é a certeza e a garantia. Ela não é. Ela é só a evolução do conhecimento. E com a evolução do conhecimento você consegue tomar decisões melhores. Você consegue ajudar mais. Agora, a ciência não faz de você um Deus que sabe tudo, resolve tudo e se seguir a ciência está tudo certo. A ciência tem limite. A ciência é uma ferramenta como qualquer outra coisa. Ela vai ser bem usada ou mal usada. Então, se você ver fake news a ciência é mal usada. É a pseudociência. É uma falsa ciência mas é tratada como se fosse. Então, essa humildade em relação ao conhecimento, à evolução do conhecimento isso para o gestor é uma coisa crítica porque ele tem que tomar uma decisão independente do conhecimento que ele tem naquele momento. Não ele, mas o mundo. E você tem por isso que a informação é tão importante que você vai precisando de rever a informação o tempo todo até para você definir se aquela escolha que você fez aquela ação que você tomou era melhor ou não. E você vai aprendendo com o tempo por isso que a capacidade de gerar informação de produzir informação é absolutamente fundamental principalmente em situações como essa onde você precisa de informação muito rápido. Mas essa a ciência ela não é um Deus supremo a ciência é uma ferramenta. Entendeu? Agora quando duas variantes se encontram o que acontece? É a lida mais forte? Provavelmente o mais transmissível vai prevalecer eu não conheço casos de duas variantes ao mesmo tempo isso já surgiu mas basicamente você vai ter uma transmissão maior e uma vai acabar predominando sobre a outra o que vai isso vai ser discutido quer dizer o que é o que é importante para a variante se ela fosse letal demais ela mataria a pessoa rápido se a pessoa não transmitiria mais então na verdade a variante teoricamente o único objetivo dela é passar para mais alguém então a transmissibilidade é tudo então nessa competição aí entre as variantes a gente vai ter que ver exatamente como é que elas vão como é que vai ser essa transmissão e eu acho que a gente tem que por mais que nesse primeiro momento a gente tenha dados bem favoráveis em relação a letalidade a evolução para internação e morte aparentemente mais favorável mas a gente ainda tem que esperar um pouco para ver o que é essa variante a gente está muito cedo você tem semanas poucas semanas que você está começando a conviver com ela agora entendê-la agora então infelizmente a gente continua volta daquela primeira casa que era da incerteza da desinformação aqui no Brasil a gente tem a delta a gente tem a delta a gente já teve a gama depois delta e agora vamos ver como é que vai evoluir você tem o ideal o ideal era que a gente tivesse uma uma testagem para tentar entender a evolução a distribuição das variantes para você poder entender como é que isso está evoluindo e aí mais uma vez você volta aí para essa coisa do sequenciamento genético eu estava querendo entender por isso que eu fiz essa pergunta para você porque se a delta é mais letal e a omicron é mais transmissível na questão toda desse embate ganha quem é mais transmissível porque não mata o receptor é isso? em teoria se você transmite sem matar você tem mais chance de transmitir tem mais chance de vencer vamos dizer assim de conseguir se espalhar agora basicamente esse tipo de coisa o ideal o ideal é que você não fique achando você tem que documentar entendeu? porque às vezes você tem alguns uma coisa que eu também sempre falo é que tem um problema que tem cinco variáveis importantes seis e você domina duas e aí você raciocina com lógica das duas na verdade você não está raciocinando a tua lógica é pobre é mais uma intuição do que uma lógica do que uma certeza então esse tipo de pergunta que você fez por exemplo devem ter variáveis importantes na interação entre essas variantes e as pessoas que o problema não domina não se conhece e que vai definir exatamente qual vai ser essa evolução qual vai predominar como é que vai essa evolução em relação a casos e mortes e internações então esse o grande a grande ferramenta que você tem a grande solução é a informação porque na prática como eu te falei no começo principalmente como gestor você não tem que tentar adivinhar entendeu? você não tem que tentar adivinhar nada senão você acaba convencendo você mesmo você se influencia com o teu próprio pensamento é isso é perigoso e uma das coisas que você tem quais certezas uma coisa que você tem que tomar cuidado que acontece muito é você buscar a informação que define aquilo que você quer isso é um problema então o ideal em relação a interpretar a informação é você realmente olhar o que você recebe e analisar e não tentar buscar o que justifica o que você quer defender isso é um problema quando você tem polarização aí cada um puxa um artigo porque esse tipo de quando eu falo em relação a ciência também quer dizer a ciência tem que ter uma metodologia muito boa ela é só uma ferramenta ela não é uma coisa boa nela mesma ela não é uma solução nela mesma ela é só uma ferramenta então um exemplo prático que às vezes acontece acontecendo na oncologia você tem lá uma doença que pode ser tratada ou com radioterapia ou com cirurgia aí você fala não deixa eu ver aqui qual é o melhor aí você pega olha pra trás e vê quem fez cirurgia quem fez radioterapia você chega ao conclusão de que quem faz cirurgia vive mais aí quando você olha pra trás você vê o seguinte na verdade quem faz cirurgia é quem tem o tumor menor é quem tem a melhor condição clínica o cirurgião não vai querer operar o tumor grande ele não vai operar a pessoa que tem um monte de problema clínico aí o que ele faz ele encaminha pra radioterapia então na verdade você não tá comparando dois tratamentos você tá comparando duas populações distintas isso é muito claro no exemplo que eu tô te dando muitas vezes é confuso entender isso muitas vezes é difícil entender como é que os dois grupos não são balanceados quando você não tem os dois grupos muito equilibrados você não tá julgando uma coisa você tá julgando várias ao mesmo tempo aí é uma confusão você não consegue misturar por esse relacionamento entre síntese isso aí por isso é que você tem por isso é que você tem o estudo o estudo bem desenhado e o mal desenhado se você pegar o estudo mal feito você vai poder o estudo mal feito vai te dar a resposta que você quer às vezes só que ele é mal feito ele não te dá uma resposta ele te dá só um álibi um negócio para você defender a tua própria posição por isso é que você tem que ter pessoas muito bem preparadas para conduzir o sistema porque eles não podem ser enganados pela própria informação gente é muito complexo né Nelson bastante 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 por isso é que tem que ser uma pessoa que seja especializada tem que ser um gestor especializado em saúde não tem jeito tem que ser alguém que entenda disso tudo é e a gente além de pessoas especializadas a gente precisa de equipamentos não é isso? só de tudo você precisa de equipamento recurso humano precisa de precisa de tudo é uma combinação de coisas eu estava vendo uma notícia também que foram comprados algumas máquinas de sequenciamento que o governo está comprando máquinas de sequenciamento e essas máquinas uma máquina de sequenciamento de genoma trabalha para fazer o que? qual é o vamos dizer assim o âmbito que ela atinge isso eu não sei te dizer teria que ter em cada estado vocês tem que pegar não, não você tem que ter isso você tem que ter a capacidade de atender o país se você vai centralizar em alguns lugares e distribuir para você ter volume aí é uma questão de logística também entendeu? entendi eu não vou saber te falar sobre as máquinas de sequenciamento porque eu não sou um especialista nisso mas eu te digo o seguinte o que eu teria que fazer eu falo assim olha quantos quantos sequenciamentos uma máquina faz quantos eu preciso fazer quantos a máquina faz como é que eu distribuo isso pelo Brasil combinando não ter que botar um em cada lugar como eu compartilhar uma logística onde eu transfiro de cidades e estados para determinados lugares então eu crio uma infraestrutura ideal que combina o volume da máquina eu posso ter menos especialista porque quando eu tenho menos máquina e eu uso a máquina no seu limite e eu consigo trabalhar a logística de um país inteiro levando para lá isso tudo você tem que trabalhar e isso aí é gestão você equilibrar quantas você bota quantas elas fazem quando você precisa como é que você faz a logística de transmitir e levar de um lugar para o outro quanto tempo leva o resultado também se demora muito o resultado às vezes dependendo da situação como a COVID levar duas semanas para chegar ao resultado também não vai adiantar muito você já perdeu duas semanas então algumas coisas você vai ter que compatibilizar tipo qual a velocidade de resposta dessa máquina com quanto tempo eu entrego que detalhe que eu preciso é certo então você vai ter que juntar essas coisas todas eu queria voltar só a questão toda do passaporte sanitário que tem sempre uma discussão outro dia eu estava vendo as pessoas mas isso vai restringir a nossa liberdade as pessoas vão ter que ter o passaporte sanitário para tudo eu queria até o seu pensamento sobre o passaporte sanitário é porque ele vai dizer se a pessoa está vacinada mas ao mesmo tempo ele vai dizer que a pessoa está vacinada mas ele não vai dizer se ela está infectada se está infectada por isso é que ele sozinho ainda mais se você tem uma variante que dá muita doença assintomática ele sozinho não adianta ele tem que ser junto com o teste porque na verdade o que você está fazendo é reduzir risco você está reduzindo o risco de trazer a doença para o Brasil porque a Delta desculpa pode falar é por isso que eu falei o ideal não é que você faça isso para a África do Sul para os países africanos tem que fazer para o mundo inteiro porque isso aí já espalhou para o mundo inteiro então quem vem para o Brasil quando a gente vai quando eu vou para os Estados Unidos eu tenho que fazer o antígeno ao PCR quando eu venho para o Brasil eu tenho que fazer isso quando eu volto de lá para cá então você vai estar isso aí essa coisa da restrição de mobilidade é aquela coisa qual é o equilíbrio ideal entre os direitos individuais e os coletivos entendeu isso também é uma escolha que você tem que fazer isso também não tem um certo ou errado o problema todo é que isso não tem um certo ou errado você tem que escolher qual equilíbrio que você vai definir o camarada como um gestor ele tem que pensar na sociedade como um todo ele vai dar o máximo que ele dá de liberdade individual mas quando ele pensa no coletivo ele tem que tentar criar mecanismos para poder reduzir o risco da doença ser transmitida porque nesse primeiro momento como a gente não sabe exatamente como a variante vai evoluir você está no escuro realmente você não sabe se vai ter um crescimento explosivo então tudo o que você puder fazer para reduzir a transmissão é o que você tem que fazer porque se isso acontece na transmissão explosiva aí você descobre caramba que os quadros graves aparecem com três semanas quatro vai te dar uma sobrecarga no sistema você pode voltar a ter muito do que você teve antes entendeu o desconhecimento e a incerteza faz com que você tenha que se preparar para situações que mesmo improváveis elas são tão graves que você não pode deixar de se preparar para elas principalmente se você está tocando no sistema de um país inteiro entendeu então você tem que tentar se preparar para aquilo e aí daqui a quatro semanas a gente descobre que caramba ela é muito menos transmissível do que imaginava ela não dá caso grave vai ser como se fosse uma gripe e a gente pode relaxar porque não vai ter sobrecarga no sistema ninguém vai morrer esse cenário ideal aí você define o que vai fazer agora se você tiver o oposto e você deixou isso explodir aí fica completamente fora de controle entendeu estou te falando como gestor claro não adianta você tentar fazer a coisa que o negócio já está definido já explodiu já está aquilo sobrecarregado aí já não tem muito mais do que fazer aí você vai ficar correndo e o problema todo que eu vejo te dá um cenário mais improvável ainda que eu te digo como é que você tem que pensar como você tem que conduzir uma coisa dessa cenário totalmente improvável uma variante nova seja ômicron seja qual for em que as vacinas não funcionam as atuais você vai ter que refazer a vacina você vai ter que ajustar a vacina para essa variante nova as anteriores já não funcionam mais você vai voltar a ter uma competição mundial como é que você se preparou para isso imagina que voltou a ter uma competição mundial entendeu então por exemplo na hora que você faz um contrato sei lá vou fazer um contrato hoje com a Pfizer como governo eu tenho que ter uma garantia de que eu vou ter a última vacina não pode ser a vacina de hoje tem que ter a última então no meu contrato tem que estar escrito o seguinte eu vou receber no ano que vem a última vacina e não é que eu recebo agora meu contrato é para a última não para a atual entendeu claro esses detalhes você tem que trabalhar esse detalhe é importantíssimo é o X da questão é que você minimamente garanta que você vai ter acesso caso você tenha um cenário totalmente improvável mas não impossível e se ele acontece você tem que estar de alguma minimamente preparado para ele entendeu mas a gente viu agora essas pessoas mas eu não acho que vai acontecer muito bem eu só estou colocando porque eu acho que você quando você está conduzindo um sistema você não pode não se preparar para os diferentes cenários mesmo os mais improváveis principalmente se eles levam a situações muito difíceis mas o que a gente está vendo é que as pessoas que estão que chegaram no Brasil e que estão com a Omicron elas estão vacinadas então a vacina não não bloqueou essa variante isso é fato isso é fato isso é fato então a gente já sabe que e tem de todas tem de Janssen tem de AstraZeneca tem de Moderna tem de Pfizer essas pessoas todas estão vacinadas e ficaram doentes a grande pergunta é se vai ficar só numa coisa leve se fica só numa coisa leve será que a vacina anterior protegida da doença grave também se a vacina protegida aí você é uma incógnita você tem que esperar um pouquinho mais para saber até agora aparentemente é isso mas não dá para você definir isso de bater o martelo com tão pouco tempo de acompanhamento e quanto tempo a gente sabe que a variante que chegou aqui essa Omicron com quantos dias a gente pode ter uma ideia se ela é tem uma letalidade maior o que a gente precisa esperar como é que é o tempo disso aí o que eu estou te falando é um chute porque normalmente você tem as internações as internações mais ou menos 14 dias você tem quadros graves eu trabalharia na minha cabeça umas 6 semanas quer dizer da agora para mais umas 5 semanas e meia mais ou menos mais 5 semanas mais ou menos eu esperaria umas 5 semanas para bater uma posição minimamente segura pois é isso já passou o Réveillon esse é o problema já passou o Réveillon esse é o problema por isso é que eu te falo se a gente tivesse um programa de sequenciamento minimamente rápido para tentar entender o que está acontecendo no Brasil seria bem interessante seria bastante útil eu até fiquei mais assim mais esperançosa quando eu vi que as pessoas estão cancelando as festas os estados as cidades porque pensar que a gente vai ter de novo aquela chegando turistas demais e a gente sem controle nenhum é assustador eu fiz eu fiz você e eu queria te perguntar uma outra coisa também com relação a vacina de criança porque eu tinha ouvido e visto enfim que as vacinas não seriam para crianças e agora existe uma vamos dizer assim uma pressão para que seja dado também para crianças já cinco anos né eu não sei isso aí como é que você como médico vê isso essas indicações elas acontecem depois de testes feitos então se você usa o estudo clínico para tomar como base ela é segura para criança então todas essas vacinas elas passaram por testes clínicos que garantem a primeira coisa que tem que garantir num teste de vacina é segurança você vai vacinar um monte de gente saudável você vai prevenir uma doença você vai prevenir um percentual daquela população que teria doença e você vacina aquela gente toda então um dos itens mais importantes quando você trabalha vacina é segurança então quando você libera para essa população você já está dizendo o seguinte os meus testes mostram que ela é segura para as crianças e por isso eu posso usar e aí tem aquela expectativa de você evitar a transmissão a partir da criança mas é uma é uma e evitar que as crianças também tenham né porque a criança embora seja rara as crianças também podem morrer de covid mas é são decisões mais difíceis porque quando você sai da população de altíssimo risco daqueles mais velhos que os mais morreram realmente a partir de 80 70 60 aí quando você vai para as crianças que normalmente não tem uma mortalidade alta tem uma evolução diferente fica uma dúvida maior mas a única coisa que eu posso dizer é que isso é baseado em estudos clínicos que trabalham a segurança da vacina a gente fica sempre é o risco que você tem por exemplo você tem os casos casos de miocardite que aconteceram com a vacina pois é adolescentes né é então quando você olha os números os números são extremamente baixos quer dizer te teoricamente você está protegendo muito mais com a vacina do que correndo risco de problemas como a com a miocardite e aí a gente volta para aquela situação onde nada é 100% quer dizer você conseguir um remédio uma vacina alguma coisa que te garanta um benefício total sem risco isso aí não existe entendeu tudo aí é uma você tem que pesar na balança o que você acha que que é o a escolha ideal obviamente isso tem que ser baseado nos dados que você tem mas você vai ter milhões de pessoas que são vacinadas sei lá dezenas poucas centenas que tiveram o problema e a maioria pode recuperar então acaba que você tem que tomar uma decisão baseada em probabilidade a chance daquilo proteger versus a chance daquilo prejudicar e aí são escolhas escolhas que você tem que fazer e aí o governo ele tem que trabalhar o número macro o número grande então a vacina mostrou segurança o benefício projetado é muito maior do que o malefício aí ele indica aquilo ali porque na prática é isso na prática é quando você indica que você está assumindo que você vai estar ajudando muito mais do que qualquer outra coisa por mais que você tenha os casos ruins que são os efeitos colaterais mas é muito a gente tende a se fixar claramente nos efeitos colaterais porque dá muito medo você ser aquele que vai ter o efeito colateral então quando você sai da esfera populacional para a esfera individual é diferente o que eu faço para mim eu te confesso que isso é difícil então eu confesso para você que por exemplo na minha família todo mundo foi vacinado eu não tenho mais criança pequena mas todo mundo vacinou quem tinha que tomar o reforço tomou então eu realmente eu tenho que trabalhar essa lógica eu vejo que a possibilidade do benefício da proteção é muito maior do que o risco mas você sempre vai ter casos não importa o que seja isso vale para remédio você vai tomar novalgina você pode ter um choque anafilático e morrer então todos os remédios tem risco todos os remédios qualquer coisa que você dá numa pessoa tem risco isso aí é inerente a você dar algum remédio isso não é só a vacina qualquer remédio pode dar problema pois é mas a vacina você falou da miocardite eu conheci tantos jovens que tiveram miocardite sabia fiquei muito impressionada engraçado porque isso não é uma pessoa ter contato com tantas pessoas eu te confesso que eu não conheço nem próximo a mim uma menina de 20 anos e um rapaz de 23 próximo e como é que eles evoluíram eles evoluíram bem recuperaram ou tiveram alguma secada recuperaram mas foi assim entrar em hospital sair do hospital voltar para o hospital ficar em casa de repouso total foi assim um sustarço para a família para as famílias não você ser aquele que tem o efeito colateral é muito complicado não importa se é um em centenas de milhares se aconteceu com você você é 100% então não tem muito jeito é que quando você toma a decisão você trabalha com 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 a probabilidade então a probabilidade de te proteger é muito maior do que a de prejudicar você vai quer dizer esse é o raciocínio que eu uso quando eu tomo a vacina por exemplo você tomou qual vacina eu tomei duas da Astra e uma Pfizer eu tomei Coronavac e uma da Pfizer mas o reforço da Pfizer funciona bem mas eu tenho ouvido relatos de que a Coronavac é uma vacina que usa o vírus morto e portanto tem mais segurança porque ela é dentro do contexto das vacinas antigas isso procede Thay? eu acho que é o seguinte o que a gente tem que acompanhar aí é em relação a segurança a segurança de efeitos adversos tudo que é novo você tem que acompanhar no longo prazo não tem jeito o grande problema de qualquer remédio de qualquer coisa que você faça são os eventos no longo prazo a gente tem dados de curto prazo mas de qualquer forma mesmo sendo uma vacina com uma estratégia mais antiga eu também não sei se dizer se ela no longo prazo pode ser tão diferente das outras óbvio que se você tem uma metodologia diferente tem que acompanhar melhor isso mas é difícil você garantir que só porque ela tem uma metodologia mais antiga que ela não tem risco no longo prazo já que é um vírus novo então é difícil dizer eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em ficar dando opinião sobre coisas que eu não tenho informação clara certo entendeu eu não costumo trabalhar com hipóteses até porque como eu sou um cara que tomou a decisão o tempo todo eu não trabalho muito com coisas teóricas eu trabalho com coisas pró-práticas eu trabalho eu trabalho com informação com dados é assim que eu funciono se você começar porque o que você mais vê são quando você parte para as discussões teóricas tudo é possível então você tem as teorias um pouco mais ou menos lógicas mas se você olhar até por exemplo o negócio da da cloroquina como é que começou isso aí porque foi um teste in vitro que mostrou que funcionava teste in vitro até chegar em funcionar em ser humano é um abismo então a maioria não funciona entendeu mas aí você cria aquela teoria de que aquilo vai funcionar na pessoa entendeu então essas 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 eu realmente eu não trabalho assim eu não trabalho com hipóteses eu trabalho com cenários que eu tenho que me preparar para todos eles e trabalho com informação mas eu não eu não tomo decisão com base eu posso trabalhar com probabilidade então tudo bem no caso da vacina o que eu vou buscar hoje o que é mais eficaz o que funciona melhor e o que você entende com mais eficácia da vacina o que você considera as mais eficazes praticamente todas elas estão mostrando benefício contra a doença doença grave hospitalização as doenças com RNA mensageiro as vacinas como o vetor viral como a da 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 são vacinas que tem um resultado muito bom né então talvez essas aí pudessem ser em teoria vacinas um pouco melhores mas na prática todas elas protegem de de casos graves e morte e agora com o reforço quando você pode fazer um reforço heterólogo que você usar uma vacina diferente isso te ajuda a se proteger mais ainda né porque esse saiu um artigo tem quatro dias no Lancet sobre mas foi só medindo anticorpos mas eles mostrando o quanto você consegue ter benefício com o reforço heterólogo que é de uma outra vacina principalmente RNA mensageiro então eu acho que hoje e é o que eu te falei a gente vai evoluindo a gente vai tendo essas vacinas talvez você tenha que fazer alguns ajustes mas você vai se ajustando conforme o tempo vai passando a informação vai chegando agora Tati eu tenho uma pessoa nos Estados Unidos que lá eles estão dando a mesma vacina na terceira dose provavelmente deve ser RNA mensageiro é quem toma Pfizer lá toma três doses da Pfizer quem toma Moderna toma três doses da Moderna teve um estudo cruzado da Janssen foi Janssen foi Janssen ou Moderna com AstraZeneca então quem tomava AstraZeneca primeiro Janssen depois a Janssen somava quando você fazia o contrário você não tinha o mesmo benefício então provavelmente o que eles estão assumindo é que a melhor reforço vem da RNA mensageiro por isso eles estão mantendo a terceira dose da Pfizer eles estão assumindo que o melhor reforço é a RNA mensageiro mesmo e por isso eles estão mantendo a terceira dose com a mesma com a mesma vacina do mesmo modelo seja moderna seja Pfizer você precisaria ter um estudo claro mostrando que um reforço eu tenho até que rever esse estudo que saiu três dias tudo complexo mas ele não mostra benefício clínico ele é só medida de anticorpo e aí você 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 usar o laboratório para assumir que isso é o que vai definir a proteção clínica isso aí é uma extrapolação isso não é uma isso não é uma coisa fechada mas acho que o que a gente vai precisar mesmo no caso sei lá se tiver duas vacinas duas aplicações Pfizer vai fazer uma outra como com uma Janssen ou com uma Astra acho que a gente vai precisar de alguns dados um pouco mais fortes mas acho que nesse momento na América pelo menos está se assumindo que a RNA mensageiro é a melhor opção quando a gente faz esse exame de anticorpo neutralizante não é isso? para saber como é que está a sua imunidade isso dá um dado real de segurança para a pessoa ou isso não tem essa grande validade? acho que não porque na prática você tem memória você tem você tem imunidade celular você não sabe quanto esse anticorpo pode voltar se você tiver uma nova infecção na prática o que vale mesmo o anticorpo neutralizante ele tem uma correlação boa com o resultado clínico mas o que vale vale mesmo é você documentar o benefício clínico que é quem teve a infecção quem não teve quem teve doença grave quem não teve quem internou quem internou porque aí é uma coisa mais é o que vale o que acontece na prática saiu um estudo em Israel que quem teve quem teve covid tem sete vezes mais imunidade do que quem se vacinou é isso mesmo é o que eu te falei você tem estudos alguns estudos são observacionais são estudos retrospectivos são estudos desenhados para e você tem estudos falando um monte de coisa quer dizer nesse caso no meu caso especificamente o que eu tenho que fazer é trazer um grupo de especialistas porque chega uma hora que você não consegue acompanhar mais isso você tem que trazer um grupo de especialistas contigo porque você não consegue mais acompanhar a literatura de tanta coisa que sai e você tem que ter pessoas que saibam interpretar os estudos porque quando você aquilo que eu te falei da cirurgia versus raioterapia quando você pega um estudo observacional principalmente se ele é retrospectivo você pega dados do passado o grau de incerteza é muito grande então você precisa de gente que entenda de metodologia então na prática você tem que ter um grupo de acadêmicos e pesquisadores muito forte do teu lado para que eles consigam levantar isso com a velocidade necessária porque começa a ter tanta informação saindo que até para você conseguir assim julgar a qualidade e ver como é que você interpreta isso junto com todas as outras informações vai ficando muito difícil eu também nesse caso o cientista precisa ele é fundamental claro eu também estava vendo outro dia que estava pensando em fazer uma pesquisa com aquelas pessoas que tiveram contato com o covid mas não pegaram por exemplo casais casal a mulher teve e o marido não pegou no meu caso foi exatamente isso tem muitas pessoas que um teve e o outro não teve por que que essas pessoas teriam então uma resistência ao vírus isso vai acontecer eu vi que a gente estava tentando avaliar isso a gente estava tentando avaliar se tem alguma característica genética que te proteja alguma coisa do passado que te proteja eu não tenho a menor condição de dizer exatamente porque eu achei isso interessantíssimo mas você pode ter isso por exemplo você tem isso em várias áreas na oncologia você tem por exemplo alguns estudos em que você tem uma droga que não funciona no geral mas tem uma pessoa que aquela droga reverte a doença ele sozinho não vai ter um significado mas o que aconteceu com essa pessoa por esse remédio qual é a característica dele entendeu então tem algumas estratégias em saúde onde você vai buscar pessoas que tem características únicas para entender o porquê para tentar entender se você pode aplicar aquilo numa população entendi mas isso aí é bastante interessante por que que pessoas que convivem intimamente não pegam será que é uma característica inata será que alguma coisa que ela teve no passado alguma coisa que ela fez que trouxe uma imunidade que deixou a protegida mas isso é tudo muito difícil de provar tem que ter muita pesquisa tem que ter muita pesquisa de novo muito dada muita pesquisa eu quero Nelson Nelson Tate doutor Nelson Tate quero agradecer muito aqui a sua live Nelson foi um prazer enorme de novo estar aqui com você na live foi muitas informações quero lhe agradecer muito espero ter ajudado um pouco o pessoal que está assistindo porque realmente tem muita coisa que é muito incerta então e aquilo que eu te falei eu não é aquela coisa o que eu não sei eu vou aprender eu vou pesquisar entendeu eu não tento assumir nada quando eu tenho pouca quando eu tenho pouca condição de julgar então ou eu sei ou eu vou buscar informação e na gestão você tem que se preparar para todos os cenários menos ainda você tem que tentar adivinhar e eu estou aqui buscando sempre informação com pessoas competentes como você para que a gente possa se informar melhor e poder agir melhor na própria vida então mais uma vez muito obrigado prazer estar contigo um abraço para todo mundo que assistiu a gente tudo de boa obrigado Nelson até logo gente o papo foi maravilhoso eu acho que ele deu informações importantíssimas para a gente quero mais uma vez agradecer o doutor Nelson Tait convidar vocês amanhã para aqui para a gente estar junto de novo eu vou fazer a Nélida Pinhon essa escritora que está comemorando 60 anos de literatura vai falar sobre a vida sobre as experiências ela está em Portugal enfim espero que vocês compareçam aqui amanhã também e agradeço todos me veja lá no YouTube vai lá para o YouTube eu estou no Spotify com ontem e hoje e amanhã que são assuntos sempre relacionados ao futuro as coisas que a gente pode esperar em ciência tecnologia psicologia enfim e eu espero vocês sempre lá também no Spotify e no YouTube também contando sempre com vocês aqui muito obrigado pela sua audiência uma boa noite para todos e até amanhã e aí Obrigado.